Oi meninas, tudo bem? Reparo o visual, que eu tô uma coisa muito natural hoje, pra gravar um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é mostrando a vocês como é que eu revitalizo a jaca de pele que eu tenho, tá? Então, eu utilizo dois produtos. Vou mostrar pra vocês. Esse spray aqui, que eu passo em toda a jaca e deixo por cinco minutos, enxugando. E depois, eu passo mais essa serinha aqui e deixo, uma vez aplicado essa cera, eu deixo por mais cinco minutos. E depois, de cinco minutos, o que eu faço? Eu passo, eu venho com um palinho, tipo esse aqui, né? E passo em toda a jaca pra dar um brilho. Como se estivesse se lucidando, fazendo lúcida, né? A jaca. Então, vamos lá que eu vou mostrar a vocês como é o passo a passo. Esse aqui eu já passei e já deixei enxugar por cinco minutos. Agora eu vou passar o segundo produto e vou mostrar a vocês. que eu fiz assim pra adiantar, pra não ficar um vídeo muito longo. E vamos lá. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, agora vamos ao produto. E eu passo sem pena o produto da jaca. Como vocês sabem, economizar produto não é comigo. Quando é pra fazer uma coisa, eu passo muito produto. E dou essa esfregadinha. Só espalhando o produto. Sem botar muita força, porque a minha intenção agora é só aplicar o produto. Depois eu vou deixar enxugar por cinco minutos, aí sim. Eu vou esfregar com mais força. Só que pra fazer isso, meninas, a jaca de pele dura mais tempo a cor. E mantém ela nova por muito mais tempo, né? Porque conserva a pele. Eu já impermeabilizei também com o produto que tem pra impermeabilizar. Então, se chover, não vai penetrar a água na pele da jaca e não vai estragar, né? O material. E agora eu deixo enxugar por cinco minutos. Agora eu vou deixar enxugar por cinco minutos no sol, tá? Depois eu pego pra dar outra esfregadinha, pra dar o brilho próprio nela. Então, meninas, passou já os cinco minutos, né? Aí agora eu vou passar essa franelinha aqui na jaca. Com um pouco de força esfregando pra dar o brilho, né? Pra revitalizar. Vou mostrar a vocês. Vamos lá. Dependendo da situação da jaca, vocês podem fazer... Esse procedimento duas vezes, tá? Eu tô fazendo com a cera em color, meninas. Mas aí, se quiser também, tem a cera preta. Como a jaca é preta, você pode passar a cera preta. Porque aí vai intensificar a cor também. Eu tô fazendo pro brilho, né? Pra dar mais brilho. Porque tava muito opaca a jaca. Próxima vez, eu mostro fazendo com a cera preta. Não é que eu vou passar o produto e depois não fazer esse procedimento. Porque o que vai dar o brilho é justamente essa esfregadinha que a gente dá depois de cinco minutos. É que vai dar o brilho, né? Que é a cera sozinha não funciona. Então, esse trabalho aqui é importante pra se esfregar. Então, eu vou continuar fazendo todo o procedimento. E depois eu mostro o resultado final a vocês, pra não ficar um vídeo muito longo, meninas. Terminei todo o procedimento. E tá aqui o resultado final. Olha o brilho que fica essa jaca. Depois de todo esse procedimento. Fica renovada, né? Quando se compra. Quando se compra. Na loja vem com esse brilho aqui. Então, realmente recupera muito a jaca. E mantém por muito mais tempo, né? Porque são jacas de pele. Realmente, né? Que se você não tem um cuidado especial, se acaba. E depois é difícil de recuperar. Então, é isso, meninas. A dica desse vídeo pra vocês. E esse procedimento pode ser feito em jaca de pele. Em sapato também, né? Sapato de couro. Quando é de pele, é porque é de couro, meninas. Desculpa. É porque aqui, na Suíça, couro a gente diz muito pele. Mas é couro. Então, você pode fazer em sapato. Pode fazer em bota, né? Nas jaquetas. Pode fazer também o mesmo procedimento em móveis de couro, né? Então, essa é uma boa dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê um likezinho nesse meu vídeo. Pra vocês que não são inscritos, se inscrevam no meu canal. E até a próxima. Beijo. 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 Beijo.